Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações, nos fortalecendo, nos amparando, nos protegendo, nos iluminando, nos abençoando os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas atitudes, nossas palavras, a cada momento. Eu queria conversar hoje, rapidamente, é o assunto que nós temos que tratar hoje, é sobre como que a doutrina espírita pode contribuir para o progresso da humanidade. Contribuir para o nosso progresso pessoal. Que contribuições significativas que a doutrina espírita traz para as nossas vidas. E aí, são muitas com certeza. Nossa, nem se fala. Cada um de nós tem uma experiência especial e própria com essa doutrina maravilhosa, com essa doutrina abençoada. Mas hoje eu vou falar de uma parte. E para começar o nosso assunto de hoje, eu queria fazer uma introdução. Uma introdução falando sobre o tempo. Baseado num texto do Eclesiastes, no site do Momento Espírita, tem um texto maravilhoso. E diz assim, Neste mundo, tudo tem a sua hora. Nós vivemos num mundo transitório. Nós vivemos num mundo passageiro. Então, tudo aqui tem a sua hora. Tudo aqui tem o momento de começar, o momento de se desenvolver, e o momento de acabar. Tudo que pertence a essa terra é temporário. Então, tudo aqui tem a sua hora. Não podemos viver com a crença de que tudo que nós temos aqui será para sempre. Porque não será. Não será. Tudo passa. Tudo passa. Mas olha só. Cada coisa tem o seu tempo. Cada coisa. Há tempo de nascer. Tempo de morrer. Tempo de plantar. Tempo de colher. Tempo de derrubar. E tempo de construir. Há tempo de se tornar triste. E há tempo de se alegrar. Tempo de chorar. E tempo de sorrir. Tempo de espalhar pedras. E tempo de juntá-las. Há tempo de abraçar. Mas há tempo de afastar-se. Há tempo de calar. Tempo de falar. Há tempo de guerra. Mas há tempo de paz. Mas sempre. Sempre. É tempo. É tempo. De amar. Sempre é tempo de amar. E tudo aquilo que nós verdadeiramente amamos. Carregamos conosco. As pessoas que nós amamos. Permanecem conosco. Pela eternidade. E saber disso. Traz tanto conforto. Traz tanto alívio para os nossos corações. Saber que tudo passa. Mas o amor verdadeiro. Não. Esse é eterno. Esse é eterno. Ele nunca passará. As pessoas que amamos. Nunca. Nos deixarão. E nós. Também nunca. Nos deixaremos. Saber disso. É muito bom. Já é um benefício grandioso. Que a doutrina espírita. Trouxe para os nossos corações. E aí gostaria de fazer uma reflexão rápida sobre o tempo. Sobre essa transitoriedade. Porque o tempo da forma que nós conhecemos. Ele só pode ser medido. Em coisas que tem começo, meio e fim. Coisas eternas. Você não consegue mensurar o tempo. Pelo menos não da forma que nós contamos. Tudo que nós contamos é cíclico. Tem começo. Tem meio. E tem fim. E tem o recomeço. O meio. Tem o fim. E o recomeço. O meio. E o fim. Chico Xavier. Chegou a afirmar uma frase. Que a maior aflição para o espírito. Quando chega no plano espiritual. É tomar consciência do tempo que ele perdeu. A consciência do tempo perdido. Porque às vezes nós passamos. Nossa encarnação numa correria. Num ir e vir. Num agitação. E quando vê. Nós não. Chega lá na frente. A gente olha para trás. E vê que não construímos nada de. De verdadeiramente enriquecedor em nossas vidas. Nada de realmente assim. Verdadeiro mesmo. Aquilo que a gente pode. Carregar. Para o outro lado. E. Essa reflexão. É que eu quero levar para nós. Esses dias que nós estamos vivendo hoje. Nesses dias em que a vida. Está nos forçando. A parar. A acalmar. A adentrar para o nosso lar. Mas não só para o lar físico. A principal finalidade de tudo isso que está acontecendo. É irmos para o nosso lar interior. Avaliarmos a transitoriedade da vida. E o quanto tudo aqui é tão passageiro. E verificar aonde nós estamos colocando os nossos valores. E de que forma nós estamos administrando o nosso tempo. Eu tenho certeza. Que todos aqui. Inclusive eu. Acreditam que rasgar dinheiro seria uma loucura. Nós precisamos do dinheiro. Para viver no mundo material. E rasgar dinheiro seria um descaso. Seria uma loucura. E sabemos também que existe uma frase popular. Que diz que o tempo é dinheiro. Se rasgar dinheiro seria uma loucura. Rasgar o tempo também. Desperdiçar o tempo também. É uma grande loucura. É uma grande loucura. Então nós temos que dar o mesmo peso. Pelo menos. Pelo menos. No mínimo. Ao peso que damos ao dinheiro. A importância que ele tem. Para a nossa vida material. Para a sustentação dela. E a importância que o tempo tem nas nossas vidas. E avaliar o que nós estamos fazendo. Em cada momento do nosso dia a dia. E pensar assim. Será que eu estou fazendo o meu melhor agora? Nesse momento. Nesse momento. Agora. O que será que eu poderia estar fazendo o melhor? Então é um fato. Que todos nós precisamos aprender. A administrar melhor o nosso tempo. A utilizar o nosso tempo de forma sábia. E é essa reflexão que eu quero trazer hoje. Como que a doutrina espírita pode me auxiliar. A administrar melhor o meu tempo. A saber o que fazer com ele. E aí que a gente vai fazer uma reflexão hoje. Na antiguidade. Ou antigamente. Os judeus. Acreditavam. Que quando você era obediente a Deus. Tudo na sua vida ia fluir bem. Deus ia te abençoar. Com coisas materiais. Riquezas. Posses. Vitórias sobre os inimigos. Sobre os adversários. Tudo isso. Era uma bênção de Deus. Né. Que é uma visão que muitos de nós ainda temos hoje. A gente acredita que as coisas materiais são bênçãos de Deus. Para nossas vidas. Não é que não são bênçãos. Mas não tê-las também. São bênçãos. Tudo é uma bênção de Deus em nossas vidas. E não somente quando as coisas estão indo bem. E não somente quando eu estou conquistando coisas materiais. É que a minha vida está sendo abençoada. Essa é uma visão ultrapassada. Essa é uma visão que a doutrina espírita cortou. Acabou. Eu estou passando pela experiência que eu preciso passar. Hoje eu estou passando por essa experiência. Amanhã eu vou estar passando por outra. Amanhã eu vou estar passando por outra. E assim vai. Então eles acreditavam que... E precisamos avaliar se cada um de nós ainda acreditamos. Que quando aconteciam desastres na sua vida. É porque você tinha sido desobediente a Deus. E aquilo era um castigo de Deus. Temos que tirar essa visão. Se ainda a temos. Acreditar que as coisas ruins que acontecem em nossas vidas. Representa um castigo de Deus. E aí a doutrina espírita veio trazer que não. Não é um castigo de Deus. É uma experiência. É uma lição. É um aprendizado. É uma consequência das minhas próprias atitudes. Que eu preciso aprender com elas. Então... Esse ponto de vista... É um ponto de vista altamente materialista. E a revolução que a doutrina espírita vem causar em nossas vidas é exatamente aí. É exatamente nesse ponto que ela vai auxiliar no nosso progresso. Acabar com essa visão materialista da vida. Acabar com essa visão. A doutrina espírita não veio para gerar uma transformação externa. Exterior. Esse é o meu ponto de vista, tá? A doutrina espírita veio para fazer uma revolução interna. É uma revolução no nosso mundo íntimo. Cada um de nós temos que cuidar dessa revolução interna. Cada um cuide da sua. Cada um aproveite a oportunidade. E aí, automaticamente, como consequência natural, o mundo e a sociedade vai mudar. Ou seja, a mudança para ser verdadeira, ela tem que vir de dentro para fora. E é aí que a doutrina espírita vai trabalhar. Numa mudança interior. Mudando seus paradigmas. Como esse que eu falei do materialismo. Mudando a sua forma de enxergar a vida. A sua forma de encarar a vida. Pois nós aprendemos que as coisas espirituais são na proporção inversa das coisas materiais. Ou seja, às vezes, ganhos materiais não representam ganhos espirituais. Nem sempre. Ou na grande maioria dos casos, não. Agora, às vezes, perdas materiais, dificuldades materiais, dependendo da forma como você reage ou age diante daquela situação, pode ter um ganho espiritual enorme para a sua vida. Então, aí vem uma grande contribuição da doutrina. Então, permitam eu ler uma questão do livro dos Espíritos. Questão 799, para a gente fechar a nossa reflexão de hoje. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo. Que é uma das chagas da sociedade. O Espiritismo faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Acontece que quando a gente está na questão de tempo, de administração e gestão do nosso tempo, o que mais a gente faz no nosso dia a dia tem a ver com os nossos interesses, tem a ver com as nossas prioridades, tem a ver com aquilo que eu acho importante para a minha vida, tem a ver com aquilo que eu acho fundamental para a minha vida. É aí que eu gasto mais tempo da minha vida. Então, se eu sou uma pessoa materialista, eu acho que a matéria é tudo. E eu gasto todo o meu tempo buscando coisas materiais. Eu só vejo a matéria, 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 coisas, ter, 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 aparências. E aí tudo que acontece na matéria ganha uma proporção para mim enorme. Enorme. E aí que vem a contribuição da doutrina. A pessoa materialista, se acontecem desastres, situações difíceis na vida dela, aquilo ganha uma proporção maior do que realmente está sendo. Ganha uma proporção exagerada. Porque a matéria para a pessoa é tudo. Viver bem materialmente falando é tudo. A pessoa não aceita momentos difíceis na vida. Porque tudo que ela quer são coisas materiais. E tudo que impede ela de conseguir essas coisas materiais são obstáculos no caminho dela. Essa não é a finalidade da vida. Essa não é a finalidade. A gente não está aqui para isso. Então a doutrina espírita veio nos esclarecer. De onde viemos. O que estamos fazendo aqui e para onde vamos. E ela quer nos ensinar a aproveitar o nosso tempo presente. Como? Como? Entendendo. Entendendo. Que o mal não está no ato. Está na consequência. Então a doutrina espírita faz a gente viver o presente olhando para o futuro. E isso nos auxilia a abrir mão de coisas transitórias do agora. Para ter coisas imorredoras amanhã. Para ter coisas eternas. Abrir mão do transitório pelo eterno. Todo espírita sábio e prudente. Ele abre mão dos prazeres do agora. Vislumbrando. Almejando. Os prazeres da vida futura. Os prazeres do futuro. Como eram os cristãos primitivos. Davam as suas vidas em nome do Cristo. Em amor ao Cristo. Vislumbrando o reino dos céus. Vislumbrando o reino dos céus. Que talvez nos dias de hoje as pessoas não almejam mais. Só querem o reino da carne. Então eu vou saber administrar melhor meu tempo buscando as coisas imorredoras. Olha só. Continuando a questão 799. A gente já encerra a nossa reflexão. Deixando a vida futura. De estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor. Que por meio do presente. Lhe é dado preparar o futuro. Eu estou preparando o meu futuro. Através das minhas atitudes do presente. Do agora. Então se eu aproveitar ao máximo. E o momento presente. E fazer o meu melhor. Ser o melhor que eu puder ser. Dar o melhor que eu puder dar. Em tudo que eu faço na minha vida. O meu futuro será glorioso. E eu vivo os dias. Da esperança desse futuro. Vivo o dia. Vivo intensamente o dia. O presente. Mas cada atitude que eu tenho. Eu analiso a consequência dela. E não se ela é boa de fazer. Não se eu estou tendo prazer momentâneo. Mas eu avalio a consequência daquilo. Tá. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens. A grande solidariedade que há. De unir. Como irmãos. Então através da doutrina espírita. Não vai ter mais preconceitos. Não tem por que ter preconceitos. A reencarnação matou tudo isso. E aí nós vamos conseguir nos unir verdadeiramente. Como irmãos. Viver numa sociedade onde todos se ajudam. Onde todos contribuem um com o outro. Isso é maravilhoso. Uma sociedade onde a gente pode confiar no outro. Onde a gente não vai ter medo mais. Onde a gente sabe se a gente cair. Se a gente atropeçar. Alguém vai estar do nosso lado pra nos ajudar. Não estamos sozinhos. É com os nossos irmãos. Essa sociedade é por ela que nós sonhamos e lutamos. E abrimos mãos de tantas coisas hoje. Porque para falar a verdade. Há várias encarnações. Nós aproveitamos muito da matéria. Eu acho que está na hora. Da gente começar. A aproveitar outras coisas. As coisas espirituais. Os prazeres do espírito. Que não são prazeres imediatistas. Então eu tenho que saber esperar. Eu tenho que agir. Não desistir. Não desanimar. Perseverar. E saber esperar. Porque tudo na vida tem o seu tempo. Tudo tem a sua hora. Faça a sua parte agora. E deixe o futuro nas mãos de Deus. Que ele será abençoado. Se você fizer o seu melhor. Essas são as reflexões que eu durei de trás. E quando eu olho para essa vida futura. E quando eu almejo essa vida espiritual. As coisas da carne ganham a proporção certa. As dificuldades. Os dissabores. Os momentos difíceis. Por eu saber que são todos eles passageiros. Por eu saber que vão passar. E eu consigo suportá-los. Com mais leveza. Com mais calma. Paciência. E paz. Então é essa fé. Na vida futura. Onde o homem tem que colocar os seus objetivos. A sua meta. Você tem objetivos na vida futura? Você quer almejar coisas no plano espiritual? Você faz coisas hoje para isso? O que você tem feito da sua vida. Para que você possa chegar lá melhor? Reflita. Reflita. Como você tem administrado o seu tempo? Você tem utilizado o seu tempo para construir valores espirituais? A doutrina espírita foi muito clara. De que nós. E ela foi talvez uma das únicas que trouxe essa visão. Que nós um dia seremos espíritos perfeitos. Ela quebrou essa ideia de que tem espíritos privilegiados. Anjos. Não. São homens que conseguiram chegar lá. E nós também vamos. Isso é maravilhoso saber. Saber que a imperfeição é um pequeno pedaço da sua jornada. Você vai ficar um tempo infinito. No infinito. Infinitamente maior perfeito. Você será um espírito perfeito por muito mais tempo do que quando você é imperfeito. Porque a imperfeição é passageira. A perfeição é eterna. A perfeição é eterna. Sabendo disso. Eu suporto muito melhor as coisas dessa vida. Eu consigo lidar melhor com as situações dessa vida. Com mais calma. Mais fé. Mais paz. Mais paciência. Mais resignação. E aí que a doutrina espírita vai contribuir para o meu progresso. Porque eu vou aproveitar as oportunidades. Não vou me desesperar. Não vou me revoltar. E aí eu vou evoluir. Aí eu vou crescer. Que cada um de nós possa aprender a desenvolver essas potencialidades internas. A gastar, a utilizar o nosso tempo. A administrar o nosso tempo. Buscando desenvolver os valores adormecidos em nós. O Cristo que existe dentro de nós. Utilizar o nosso tempo para isso. Para ler um bom livro. Para fazer uma reflexão. Para orar. Para ter uma boa conversa. Para fazer a caridade. Para ajudar o próximo. E assim. A gente vai construindo. Coisas maravilhosas dentro de nós. O Chico certa vez queria que Maria de Nazaré trouxesse uma mensagem para ele. Pediu a Emânio. E aí a Emânio depois de algum tempo trouxe a mensagem. O Chico estava passando por um momento difícil. E aí trouxe uma mensagem de Maria para Chico. E a mensagem de Maria para Chico. Isso também passa. Isso também passa. Tudo passa. Somente o amor é eterno. Somente as relações construídas no amor se eternizam. Somente tudo o que eu faço com amor se eterniza. Então ame. Ame. Ame intensamente tudo. Tudo. O que você tem na sua vida. Você está no local certo. No lugar que você tinha que estar. Na profissão que você tinha que estar. Na família que você tinha que estar. Para adquirir a experiência que você precisar adquirir. Para a sua evolução espiritual. Vislumbrando a sua evolução espiritual. E não material. Você vai saber administrar melhor o seu tempo. Abre mão. Daquilo que não vai agregar nada para você. E. Dedicar todo o seu tempo. Daquilo que vai te auxiliar a evoluir. Não que você tenha que deixar de viver no mundo material. De trabalhar. De ter coisas. Mas é tudo o que você faz. Mesmo no âmbito material. É fazer com amor. É se dedicando. É se doando. E. Para o bem. De todos. Que estão à sua volta. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos proteja. Nos ampare. E que possamos aprender. Cada dia mais. A fazer a gestão correta do nosso tempo. E aproveitar essa oportunidade. Grandiosa. Que Deus está nos dando. Muita paz a todos. Muita luz. Muita saúde. Muitas bênçãos. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Muita paz a todos. Amém.